Anda Para Repara, tente ver a tua cara Contempla esse momento, é coisa rara Uma emoção assim só se compara A tudo que nós já passamos juntos Preciso tanto aproveitar você Olhar teus olhos, beijar tua boca Ouvir palavras de um futuro bom Preciso tanto aproveitar você Olhar teus olhos, beijar tua boca Dizer palavras de um futuro bom Anda Enquanto o dia acorda a gente ama Tô pronto pra te ouvir aqui na cama Te espero, vamos rir de todo mundo Nesse quarto tão profundo Para Repara, tente ver a sua cara Contempla esse momento, é coisa rara Uma emoção assim só se compara A tudo que nós já passamos juntos Nesse quarto em um segundo Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos, beijar tua boca Beijar teus olhos, olhar tua boca Dizer palavras de um futuro bom Dizer palavras de um futuro bom Yeah Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos, olhar tua boca Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos, olhar tua boca Pegar teus olhos, olhar tua boca Palavras de um futuro bom Palavras, palavras Preciso tanto aproveitar você Beijar teus olhos, olhar tua boca E ouvir palavras, palavras Palavras de um futuro bom Palavras de um futuro bom